Oi gente, esse fim de semana o Brasil se despediu de uma de suas mulheres mais ricas a ex dona do Ponto Frio e ostentando uma das casas mais caras do mundo Lili Safra, ela tinha 87 anos Lili era considerada uma mulher super elegante e querida por muita gente no Brasil e no mundo segundo a revista Forbes, sua fortuna era avaliada em cerca de 1,3 bilhão de dólares ou quase 7 bilhões de reais a bilionária era gaúcha e morava na Suíça, onde faleceu aos 87 anos segundo sua fundação, que ajudava gente carente no mundo inteiro, ela faleceu cercada de familiares e amigos por mais de 20 anos, Lili Safra sustentou fielmente o legado filantrópico do seu marido Edmund prestando apoio a centenas de organizações em todo o mundo, afirmou o comunicado da entidade ela viu sua fortuna crescer ainda mais quando vendeu o Ponto Frio, a rede de varejo, para o grupo Pão de Açúcar em 2009 em 2008, Lili assentou a casa mais cara do mundo, situada no sul da França vendida para um bilionário russo por cerca de 500 milhões de euros é muito dinheiro além disso, ela era considerada uma das brasileiras mais elegantes de nossa história 4 anos mais tarde, um leilão de joias brasileiras arrecadou 38 milhões o valor foi distribuído para instituições de caridade em todo o país bom, vale lembrar que rica, elegante, simpática, ela por mais de 50 anos dividiu sua fortuna com muita gente carente no mundo inteiro curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau